Campeonato baiano, Bavino Barradão. Galego pôs o Bahia na frente, mas o Vitória virou. Leandro Domingues fez o gol de empate. E Márcio Carioca, aproveitando o mole incrível do goleiro Márcio, garantiu 2x1 para o Vitória. E saiu desembestado lá pro outro lado do campo. Comemora Márcio Carioca, o Vitória é líder do grupo 2. O Bahia, o último colocado do grupo 1.